A RioInfo 2019 está quase acontecendo. É muito importante que os empresários, empreendedores, pessoas que têm um negócio na área de TI, entendam a grandiosidade de estar participando de um evento de troca de experiência, adquisição de conhecimentos novos e uma série de informações que são importantes para fazer o seu negócio decolar. A AlterData participa da RioInfo há muitos anos, ora como palestrante, ora como congressista, sempre com resultados muito positivos. Quem está montando uma empresa de TI hoje e acha que o seu conhecimento de informática é suficiente para a sua empresa dar certo, você está enganado. Eu acredito muito que o empresário trancado na sua própria sala não tem insights, ideias e se conecta a outras pessoas que podem fazer os negócios acelerarem de uma forma expressiva. Eu acredito na RioInfo, eu acredito no evento, eu acredito que seja possível, independente do tamanho da sua empresa, você trazer novas ideias e fazer com que o seu negócio tome um rumo completamente diferente. Encontro vocês na RioInfo 2019. Um abraço! Não adianta saber fazer software. Precisamos saber como é que se transforma isso em dinheiro. Como é que a gente faz negócio com isso.